Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão, pessoal? Então, gente, a gente vai entrar na nossa unidade 4, Sons do Mundo. Só que essa matéria a gente vai dividir ela em duas, porque são matérias extensas para explicar tudo. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é, para você, o que é música? Então, assim, eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho o que é a música para você e o que ela representa na sua vida. Enquanto vocês vão pensar e vocês vão me responder, bora continuar. A música é uma linguagem artística caracterizada pelos sons que fazem parte do nosso cotidiano. E ela não está presa ao tempo ou ao espaço. O que significa isso? Significa, assim, que a música que os meus pais ou os meus avós escutaram antes É a mesma música que hoje, de repente, eu escuto e eu gosto. E talvez seja a mesma música que o meu filho amanhã vai escutar e talvez vai gostar. Então, assim, a música, ela não tem... Ela não está presa. Ela pode ser apreciada por todos em qualquer momento. E apesar das variações de estilos, das variações de ritmos, Cada pessoa tem o seu, mas ao mesmo tempo, ela não está presa ao aqui ou agora. Poxa, tem cantores que são conhecidos mundialmente, de várias gerações. Tem cantores que já morreram e outras gerações gostam das suas músicas, apreciam as suas músicas, independente do tempo que ela está sendo ouvida. Então, assim, a música, ela é atemporal. A palavra exata é essa. Ela é atemporal. Ela não está presa. Ela não está presa a uma sociedade. Ela não está presa a um momento histórico. Ela não está presa a uma característica. Ela é ampla e ela é adquirida. E ela é apreciada por todos em qualquer momento. A música, ela é uma diversidade musical. A diversidade musical significa o quê? Significa que cada sociedade tem a sua estrutura musical, a sua formação musical. E isso fala muito sobre como essa sociedade já foi construída. Aqui no Brasil, a gente tem variedade de estilos musicais e todos eles são uma característica de como o nosso povo foi formado por vários outros povos. Nós temos europeus, africanos, indígenas, os asiáticos. Então, assim, toda essa histórica bagagem cultural deu origem hoje à nossa variedade de estilos musicais. Mas a gente hoje não vai ficar preso à nossa música. A gente já falou bastante sobre a música no Brasil. A gente vai estar falando principalmente hoje sobre a música indiana. E, assim, a música indiana, ela existe desde os tempos antigos, desde a antiguidade. E, assim, são várias influências. Vai ter influências persas, vai ter influências gregas, vai ter influências muçulmanas. Vai ter, assim, desde a formação do povo indiano, desde a formação da sociedade, desde a antiguidade, a música indiana, ela existe. Então, assim, ela é muito ampla, as suas características, ela é muito ampla na sua... naquilo que a influenciou. É mais de seis mil anos que a música indiana tem. E, assim, ela não segue a nossa convenção, percepção, a nossa percepção convencional. que é o quê? A música tem começo e tem fim. A nossa música vai ter os primeiros acordes, depois ela vai ter um fim. A música indiana, ela não segue. Ela é uma música que começa e termina sem você saber de uma maneira natural. Ela começa e termina de uma maneira natural e você não tem ideia de como foi que ela começou e nem muito menos como foi que ela acabou. Ela não vai seguir esse ritmo. Ela está baseada no sistema de melodia atual, se baseia nas ragas, que é uma das características, que é composta mais ou menos por seis, sete ou oito notas. E essas notas que têm a ver com horas e sentimentos, as paixões, as castas, e têm a ver muito com a sua cultura, com os elementos da sua cultura. Então, assim, como a gente não vai entrar, fazer uma formação de música indiana, eu não peguei os dados técnicos, mas ela é totalmente diferente das nossas melodias. Ela não segue o dó, ré, mi, fa, sol, la, si. Ela não segue esse sistema. Ela tem um sistema próprio para ela. A música indiana vai estar dividida em quatro... em quatro classificações, que vai ser a clássica, a semiclássica, a folclórica e a popular. A música clássica está dividida em áreas no país. Ela está dividida em duas áreas. Está dividida na área... no norte, na industriana, que tem a ver com os hindus, claro, principalmente com os vedas, que é um tipo de poesia ritmada, baseada em textos religiosos antigos. É como se fosse um mantra. Mais ou menos, as coisas um mantra, vocês vão entender mais. Ela é a improvisação. Ela não está preocupada com a sua composição. Ela explora todos os aspectos do Haga. E o Haga, a gente volta lá no slide anterior, que fala que o Haga, das suas notas 5, 6, 7, está relacionado à paixão, à faixa horária, que é isso tudo. E também tem a Sul, que é a Carnática, que é mais curta, mais poseada em uma composição. E ela também vai ter os mesmos elementos das hindus. Só que a diferença entre uma e para a outra, é que a industriana vai estar envolvida mais com os hindus, mais voltada para esse sentido religioso. E a Carnática vai ter mais influência dos muçulmanos, que é a região sul da Índia. A semi-clássica também, que é considerada como música luz, ela é o contrário da música clássica. Ela está voltada mais para a emoção do público, a mexer. São aquelas músicas que a gente usa na meditação, naquela de relaxamento. São essas músicas consideradas como música luz, que te traz uma certa paz interior. A música folclórica está dividida por regiões na Índia. E as principais características delas é que ela pode ser atraente, ou animada, lenta. E ela vai contar as histórias folclóricas de cada povo, de cada região, de cada tribo, de cada casta. No caso, a Índia é dividida em casta. Em cada casta, e são as suas histórias folclóricas. E a música popular, que eu acho que vocês mais conhecem, são as músicas dos filmes indianos. As músicas que tocam em Bollywood. E hoje em dia, Bollywood está se equiparando a Hollywood. Daí vem o nome. E assim, eles têm uma produção gigante. Hoje em dia, bate de frente com Hollywood. São filmes muito apreciados. E são essas músicas que é uma mistura da música ocidental e dessa música mais indiana, mais religiosa, mais coisa. Eu vou deixar de exemplos para vocês agora escutarem. Eu não consegui achar música folclórica e semiclássica. Acho que foi essa. Mas a música de cima, a clássica e a popular, eu consegui achar exemplos dela. Então, vocês vão escutar um pouquinho delas. e a gente continua falando sobre a Índia, a música indiana. A música indiana. A música indiana. Nisadha sani gare, gare sani sani dapa magare gare. Gamadha nisani dapa magare sani sani gare, nisani gare maga. Gamadha nisani dapa magare, nisani gare maga. Gamadha nisani dapa magare, nisani gare, nisani gare sani gare. Nisani gare sani dapa magare, nisani gare, nisani gare, nisani gare. Nisani dapa magare, nisani gare, nisani gare. Nisani gare, nisani gare. Música 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 Então pessoal gostaram das músicas? Agora a gente vai falar sobre os instrumentos musicais. Os instrumentos indianos eles são divididos em três, também assim como o nosso, que é o sopro, corda e percussão. O sopro são como duas flautas, são duas sombos, são como flautas, que é o shenai bazuri. Música Percussão, que é o tabula e o chugron. O tabula são como dois tambores, meio inclinados, e o chugron são como um chocalho que o dançarino, o músico vai colocar nas pernas. E ele vai fazer um sonzinho. Não tem aquele sininho de gato? Então, é como se fosse um monte de sininho de gato numa correia presa nos pés. Então vai fazer aqueles barulhinhos. E assim, para falar da música indiana, a gente tem que falar de um dos seus maiores representantes, que vai ser o Ravi Shankar. Ele vai nascer em 1920, na Índia, né? Claro, ele é indiano, vai nascer na Índia. Ele tem, as pessoas costumavam chamar ele de Badi, que significa mestre. Ele, pelo seu trabalho de apresentar ao mundo a música indiana, ele vai ganhar uma medalha de honra civil da Índia. E assim, o seu histórico é, na sua juventude, ele vai ser um dançarino, vai fazer vários turnêres na Europa, na Ásia, com uma companhia de dança do seu irmão. E vai ficar muito tempo. E em 1948, ele volta para Nova Delhi, na Índia, e começa a ser um diretor musical e vai fazer vários espetáculos, assim como compor várias músicas. Só que em 1956, ele volta a praticar música, dessa vez como músico, se apresentando. Ele vai fazer vários turnês, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos e Ásia. Ele vai ganhar mais destaque que ele já tinha, quando ele vai fazer uma parceria com o George Harrison dos Beatles. Vai chegar a trabalhar com eles. Ele vai chegar a apresentar em vários festivais pelo mundo, muito bem conhecido. Ele chega ao ponto de fazer várias composições para várias músicas, para os filmes de Hollywood. E ele vai ter essa fama internacional. Ele tem essa fama internacional. Falou em música indiana, apesar de hoje em dia ter vários cantores. O maior representante vai ser o Raves. Ele, de 1986 a 1992, vai entrar para a política, num parlamentar indiano. Mas só que chega um período que ele volta a fazer apresentações de música e até a sua morte, em 1912, ele vai fazer várias apresentações. Assim, ele é um dos maiores representantes da música indiana. Ele fez a música indiana ser conhecida no mundo, ser apreciada, ser consumida, vamos dizer assim. Mas para ver, a gente vai falar sobre consumismo de música e vocês vão entender o que significa isso. E eu vou deixar com vocês agora um exemplo dessa música. E o exercício de vocês vai ser uma folha em anexo, num portal. Beijos, pessoal, fica com a música e preste atenção nos exercícios. Beijos, pessoal, fica com a música e preste atenção nos exercícios. Beijos, pessoal, fica com a música e preste atenção nos exercícios. Beijos, pessoal, fica com a música e preste atenção nos exercícios. Beijos, pessoal. Beijos, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.